Mas aqui analisando o que está fazendo o Joe Biden, por que a felicidade dele, por que ele queria tanto essa guerra. O que o Biden está esperando é o seguinte, que a aprovação dele faça o que fez do Bush. Você deve estar perguntando o que é isso aqui. Isso aqui foi na guerra do Iraque, quando ele declarou guerra ao Iraque. Como você pode ver, a mesma coisa. Isso fez com que o Bush pudesse se reeleger. Ele não ia se reeleger. Depois de um ano de governo, já falava que o Bush não ia conseguir se reeleger. Ele se reelegeu, facilmente, ele se reelegeu por conta das guerras que ele causou. Ele conseguiu fazer com que a nação se unisse contra o inimigo. Agora é a mesma coisa. Lá nos Estados Unidos tem uma coisa. Qualquer governo, seja republicano ou democrata, é uma coisa que é diferente do Brasil. No Brasil, se um governo é do PT, ou é do PSDB, ou é um governo de direita, a mídia se comporta diferente. Lá nos Estados Unidos, não. Seja republicano ou democrata, se um governo começa a fazer políticas de implantar golpe de Estado em outros países, para roubar suas riquezas naturais e tudo mais, e uma política de implantar guerras, de fazer guerras, a mídia nos Estados Unidos sempre apoia o governo. E a mídia sempre faz o papel de propaganda. Veja bem, propaganda não estou falando horário comercial, não. Propaganda é aquilo que é propaganda de guerra mesmo. Propaganda, a gente fala, olha, o comunismo usava de propaganda para convencer as pessoas. É isso. A mídia se torna um panfleto pró-Estados Unidos, pró-imperialismo, dizendo, ó, nós estamos unidos, nós estamos corretos. E o Joe Biden fez exatamente isso. No discurso dele de ontem, ele falou que o plano do Putin é reativar a União Soviética. Você quer um indício maior de que o que ele quer mesmo é ter um inimigo para aumentar sua própria popularidade? Está aí o indício. Ele vai aproveitar isso para alterar a ordem econômica mundial. Porque a gente sabe que a China, a Rússia e alguns outros países estão emergindo rapidamente com sua economia. A Rússia depende muito dos preços do petróleo. Teve uma crise, os preços do petróleo diminuíram muito por conta da pandemia, mas voltaram a aumentar. E aí a Rússia voltou a se tornar rica. E o Joe Biden sabia. Ele sabia de uma coisa. Que o Putin queria invadir a Ucrânia. E ó, desde muito tempo. A Rússia queria ter a Ucrânia. Desde que a Ucrânia, a Ucrânia, desde que acabou a União Soviética, a Rússia queria a Ucrânia de volta. Assim como alguns outros territórios ali.